Não adianta Ele pergunta para você O que você tem na sua mão? Você está me incomodando O que é que você tem na sua mão? A Bíblia fala assim Que o Moisés diz para ele Tem uma vara e um cajá Glória a Deus Uma vara e um cajá Para que você é uma vara? Para onde? Moisés está com a vara Para você Corrigir este povo E o cajá Que está na sua mão Você só vai tocar No mar Porque o resto Quem vai fazer sou eu Irmãos, olha Tem coisa que você tem que fazer Porque o restante Quem vai fazer é Deus por você Não vai precisar Murmurar Não vai precisar Ligar Tem coisa na nossa vida Irmão Que é nós Que temos que fazer Não adianta Você clamar Não adianta Você pedir Deus Não vai fazer A solução Já está na sua mão Sabia disso Irmão Que a solução Já está na sua mão Muitas das vezes A solução Está na mão da gente Nós falamos Deus Faz A solução Está na sua mão Para o Deus É você que tem que fazer A Bíblia fala assim Moisés Toca agora no mar Ele estava com Como se diz o outro A faca E o Queijo Na mão Era só partir o queijo E me dar um pedaço Nem, irmão Era só Batir o queijo Mas ele não queria Batir o queijo Ele queria o que? Queria que era lá do céu Que tinha que fazer Ele mesmo Era melhor Deus Olha o povo Aí o Senhor falou Eu já dei solução Para esse rapaz Eu já Coloquei a providência Na mão dele Ele ainda quer o que? Aí o Senhor falou Para ele assim Diga para o povo Que baixe Porque Moisés Fala com eles Para eles virarem Que gosta E vê lá Quem está vendo Para Olha os egípcios Fala com eles Que Vai ser o último dia Que eles vão ver Sabe o que eu entendo nisso? Os nossos inimigos São inimigos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Hoje é o último dia Que você vai ver o seu inimigo Porque eles não vão de perto do Parais A Bíblia fala que pode ele tocar na água A Bíblia fala que subiu duas paredes De um lado e do outro E no meio Abriu o que irmãos? Caminho Uma rua Não era o caminho Era uma rua Verdade Porque se levantou duas paredes Irmão No meio Era uma rua Para andar Não é isso irmão? Só Deus pode fazer isso para a gente E sabe o que eu entendo em Deus faz isso? Isso é o carinho de Deus para com as nossas vidas Ainda que nós não acreditamos nele Da forma que nós temos que acreditar Mas Deus, irmão, ele abre caminho Aonde não tem caminho Ele abre rua Aonde não tem rua E a Bíblia fala que agora eles passaram em terra seca Imagino eu, irmão Isso é um milagre Tão grande, mas tão grande Difícil até mesmo de acreditar Sabe por conta de que? Porque milagre É que só Deus pode fazer Na nossa vida Glória a Deus E eles estavam em uma situação Que para eles Era impossível Olha o que Deus disse Para Ezequiel Ezequiel Está vendo esses ossos? Ezequiel Pode acaso Deus ressuscitar esses ossos? Aí Ezequiel Pelos seus olhos Carnal Ele olhando Ele disse É Aos meus olhos Não tem jeito Mas aos olhos do Senhor Tem jeito Ele disse para Ezequiel Ezequiel Ele disse sim Senhor Tu É que sabes Então quer dizer Estava dizendo A Senhor Aos meus olhos Eu não Acredito Que isso Possa Acontecer Por que que Deus Ele mostra Para nós Certas situações Que aos nossos olhos É difícil Porque Deus É aquele Que só vai fazer Na sua vida Aquilo que é impossível Aquilo que você Não pode falar Fazer Aquilo que você Olha em mão E para você mesmo Não tem jeito Aí é que Ele Vai entrar E vai fazer Para mostrar Para você Que Ele é Deus E que Ele Pode fazer Todas as coisas Acontecer Na tua vida Agora o povo toca Na água E a água Agora abre Uma parede De um lado E do outro E a espaço Em terra seca A Bíblia fala Que eles agora Estão passando Em caminho Indo Para A terra Que mana Leite Mel Eles atravessam Aquele mar Chega do outro lado A Bíblia fala Que Miriam Cantou No meio Jesus No meio Quando eles chegaram No meio Deus falou assim Moisés Vira agora Estava Abrindo o que? Os seus Eram o que deles? Os seus Inimigos Enimigos Os seus inimigos Vai ter que voltar A Bíblia fala Que agora Deus Manda Moisés Tocar de novo E sabe o que aconteceu? Deus agora Divide E de um lado Para o outro Se transformou em água De novo Mas o lado Que eles estavam Indo Ainda era Uma rua Sabe o que é isso Irmãos? Deus Cuida de nós Até nesta Situação Glória a Deus Na situação Mais difícil Da tua vida Deus está Cuidando De você Deus está Cuidando Da sua Casa Deus está Cuidando Dos seus Filhos Da sua Família E muitas Às vezes Nós estamos O que? Mur Murmurando Brigando Mas Deus Não é possível Eu estou passando Por isso Por aquilo Irmão Isso é Murmurado Você já viu Deus fazer Tanta coisa Na sua vida Só porque Faltou Uma coisa Na sua vida Deus não Vale mais nada Misericórdia Deus não Faz mais nada Não Irmão Nós temos Que adorar A Deus Irmão Não é Só na bonanza Não É na bonanza É na situação Difícil É nas Provas É na dificuldade Irmão Pode Voltar Tudo Só não Pode Voltar A presença De Deus Na nossa vida É isso Que não Pode Agora Eles Traversaram Irmão Eles Traversaram Agora Eu te Pergunto Moisés Será que ele Entrou Na terra Provedida Irmão Moisés Não entrou Só me Corrida De ele Irmão Porque ele Ficou Irado A ira Ela vai trazer O que Irmãos Ela vai trazer Contenda Ela vai trazer Problema Ela vai trazer Coisa ruim Para a vida Da pessoa E quando Deus falou Para ele Tocar na rocha Ele ficou Irado Com quem Irmãos Com o povo Ou com Deus Com Deus Não Ele ficou Irado E foi com Deus Sabe por quando é que Porque tem gente Que quer Tudo fácil Tudo pronto É só comer Entrei Eles não querem fazer Não Isso que é só Comer Misericórdia É Isso que é tudo fácil Moisés Aqueles Irmãos Que Deus Colocava É uma torneira Lá no deserto Para o povo Já sair Do Egito E ir lá Para conselhar E ir lá Não Não É assim Não Você saiu Do Você já saiu No Egito Irmãos Você já vai Para o deserto No deserto Não é do jeito Que você quer Não É do jeito Que Deus Quer que você faça Não é do nosso jeito Não Eles acharam O povo de Israel Irmão Era um povo Tão atribulado Difícil Que o povo Já queria Tudo Matigado E era só Comer Mas não era assim Para eles Comer E eles tinham Que ter Passar Por luta Passar Por prova Eles tinham Que passar Pelo deserto Mas só de Deus Quando ele chama Nós Ele já prepara Tudo Não precisa Nem clavar Não precisa Brigar Não precisa Irmão Quem te chamou É fiel E justo Para cumprir Para cumprir Com a sua Palavra Ele é fiel Irmão Se foi Deus Que te chamou Você não precisa Preocupar Não Você está achando Que vai voltar Você está achando Que eles vão Te matar Não vão Não Porque quem te chamou É fiel E justo Para te dar A vitória Bate palmas Em noite Vem cá Deus Vamos esperar O horário passou Dez minutos Aí é assim mesmo Irmão Nós temos Que acreditar Que se foi Deus Que te chamou Você não precisa Preocupar Se ele te chamou Ele é fiel E justo Para cumprir Com a sua Palavra Ele não vai Deixar você Passar dificuldade Ele não vai Deixar você Morrer no deserto Porque Até uma Caminha Ele vai Preparar Para você Está voltando Coberta Ele vai Mandar um Cobertor Para você Porque Ele está Com você Nesse Deserto Para que a pessoa Do seu lado Deus Está Com você Nesse deserto Ele vai Te dar A vitória Você quer? Então bate palmas E glorifica ele Amém? Então nós temos Que acreditar Porque quem te chamou Não foi Um homem Não Foi Deus Que te chamou E se ele Te chamou Irmão Não vai Deixar você Morrer no deserto Não A palavra de Deus A Bíblia fala Né irmão Clamas A mim Respondei Respondei E anunciarei Coisas Grandes E firmes Que você Nem sabe Nem conhece Então Ele Se ele Te chamou Ele é fiel E justo Para que Implica A tua palavra Ainda que você Não acredita Porque Deus É assim Ele só faz Aquilo Que você Não acredita Que vai acontecer Aquilo que é difícil Deus não vai fazer Uma coisa fácil Na sua vida Não Faça Você tem que fazer Tem que tirar A preguiça E fazer aquilo Que Deus Quer que você faça E o nome dele Vai ser Glorificado Amém irmão Vamos orar Preparar Levanta a sua mão Para cá Vamos orar Deus está aqui Ó Pai Esse pedido De oração Está aqui Eu passo a chave Desta casa Meu Deus Ó Pai É de quarto Refrente Todo o mal Toda a obra Do diabo Dando a eles Ó Pai A bênção A vitória Os livramentos Em nome de Jesus Eu profetizo A bênção E a vitória Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo de Deus E como eu leio aqui A escala Da semana Irmãos A semana que vem Nós vamos começar O culto Vai ser no sábado Né Porque é virada de ano Domingo não terá culto Mas no sábado Vai ter culto Até as duas horas da manhã Nós vamos Entrar em acordo Pra quê? Pra cada um trazer uma fruta Né irmãos? Pra gente Pelo menos Depois da oração Nós comemos uma fruta Eu não é irmãos Amém irmãos? Comer uma fruta Uma coisinha Né irmãos? Mas não é pra trazer Ternil Nem carne Não Irmão É só fruta Mesmo Não tinha Pernil Você põe na sua casa Pra que assado Né irmãos? Deus que sabe Mas nós vamos pegar E vamos comprar Né Com as frutas E nós vamos Depois da oração Nós vamos estar Comendo E glorificando O nome do Senhor Para mais um ano Na presença do Senhor Amém? Bom, vou ler aqui A escala da semana Quarta-feira Abertura Pastor Edgar Oportunidade Mãe Jéssica Amém irmãos? Sexta-feira Abertura Irmão Helbert Oportunidade Irmã Lúcia Amém É sábado Abertura Irmão Andigar É não É Abertura Irmão Andigar E Oportunidade Irmã Sônia Amém? Amém Então não vai ter na sexta Nem no domingo Não, na sexta tem Sônia Vai, eu vou ter o sexto Não Aqui ó Sexta-feira Irmão Helbert E Lúcia Quarta Sexta É aula É na Lúcia Eu falei agora Vai Você me vai dar pra aula aqui Não, vai ter culto Sexta e sábado então Isso É isso É Sexta e sábado Não Sexta Só o domingo Nós vamos trocar Nós vamos trocar o sábado Para o domingo Porque Sábado não tem Então nós vamos fazer No sábado E no domingo Nós vamos descansar Por quê? Porque no sábado Nós vamos ficar Irmãos Até duas horas da manhã Aí vai ter uma fruta Para nós comer Quase duas horas da manhã Vai ter uma fruta Para nós comer Então na seta Nós vamos sair daqui Mais de duas horas Vai começar Dez horas da noite Né? No sábado Então irmãos Por isso que não vai ter No domingo Nós vamos trocar O sábado Para o domingo Amém irmão? Amém Levanta a sua mão Para o céu Deus de Deus Eu quero agradecer Por cada vida Que está aqui Está aí o meu amigo Lucas Né? Fica um amigão Um homem Abençoado Por Deus Glória a Deus Né? E o Lucas Já foi obreiro Nosso aqui irmãos Esse menino aí Quando você estiver orando Lembra Do Lucas E o Lucas Era um baterista Da igreja Uma bênção Esse menino Né? A família dele É toda abençoada Quando você estiver orando Lembra do Lucas Em nome de Jesus Que ele vai voltar de novo Ele vai bater A bateria Em nome de Jesus Amém Lucas? Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém? Levanta a sua mão Para o céu Vamos agradecer a Deus Em nome de Jesus Cristo Senhor Deus Soberano Pai Queremos agradecer o Senhor Por essa oportunidade Que o Senhor nos concedeu Nesta noite Nos leva em paz Debaixo da onipotente mão Do Senhor Abençoa a nossa casa Abençoa a nossa família Abençoa cada vida Que está aqui Nesta noite Eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Abençoa também A vida do teu servo Trouxe também Os seus filhos Para estar hoje Cultuando com nós Nesta noite Que Deus Vem abençoar vocês Poderosamente Em nome de Jesus Cristo Amém? Levanta a sua mão Para o céu Que o amor De Deus A doce Consolação Do Espírito Santo E a graça De nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Que permaneça hoje Para todos sempre E todos dizem A paz do Senhor A paz do Senhor E a paz do Senhor Jesus A eternidade Vai em paz Que Deus Amém 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 Amém